As torcidas organizadas liberaram facilmente as estradas no Brasil e a PRF, que fez muito corpo mole no começo, depois deu uma ajeitada de prumo, mas também em vários lugares mais se acompliciou do que atuou como força do Estado ao invés de força do governo. As torcidas organizadas passaram que era uma beleza, Gaviões da Fiel rompeu um monte de barreira em São Paulo para chegar no jogo de ontem contra o Flamengo, a Galoucura rompeu para sair de BH, uma outra torcida, ontem ao viver de lá do Palmeiras, título do Palmeiras, parabéns ao Palmeiras mais uma vez campeão brasileiro, ontem também rompeu para chegarem no jogo do Palmeiras, no jogo do Allianz Parque, Então os caras passavam que era uma beleza, enquanto isso a PRF mais ali do lado, sabe, conversa, não dá muita dificuldade, pelo amor de Deus, graças a esse diretor geral aí da Polícia Rodoviária Federal, que é um vassalo, foi indicado pelo Flávio Bolsonaro e que terá o destino dele, está sendo investigado, terá o destino dele, como ontem um agente da Polícia Rodoviária Federal me mandou um áudio ao longo do programa dizendo da nefasta condução dele à frente dessa corporação, que tem credibilidade junto à população, mas que perde numa situação como essa. Então ontem Bolsonaro foi bem com relação aos bloqueios, mas quando ele vem dizer que tudo bem para vocês que estão fazendo manifestações legítimas pelo Brasil, legítimas, se eu poderia dizer que quem está se manifestando de forma legítima o senhor concorda, mas quem está se manifestando querendo ir contra o resultado da eleição, derrota que o senhor ainda não conseguiu reconhecer claramente, não, esses não. Ah, mas eu estou fazendo manifestação só porque eu amo o Bolsonaro e não queria o Lula, então por que estão indo para a porta de quartel? Ontem uma pessoa me escreveu, não, mas Rodolfo, não é todo mundo que está nessas manifestações que quer a intervenção, que quer o golpe? Eu falei, então por que está fazendo na porta do Comando Militar do Leste? Vai para a prédio de Copacabana? Por que está fazendo na porta do Palácio do Quid Caxias? Pedindo para as tropas saírem, vem, vem, vem. E outra, ontem o Alain Lopes, respondi para ele à altura, me mandou uma mensagem ao ouvinte, que eu tenho grande respeito, moro em São Cristóvão, claramente está nesse movimento, mas ele falou, Rodolfo, mas você de manhã falava, porque ele mandou uma foto, né, já de final da manhã, início da tarde, quando a concentração foi bem maior, fechando as vias, a presidente Vargas toda, ele mandou uma foto e tinha uma grande concentração lá, ele falou, Rodolfo, mas você de manhã falava que eram algumas centenas, era, de manhã era, a gente estava inclusive lá, eram algumas centenas, mil pessoas, cresceu depois, e eu não mudo minha opinião não, Alain, não mudo mesmo, aliás, se você somar todo mundo que estava lá, não enche o Maracanã, soma todo mundo que estava lá, aliás, a Polícia Militar podia divulgar alguma estimativa que ela faz de vez em quando, tinha o quê? 50 mil pessoas? Estou chutando, 50, 30, 60, não enche o Maracanã, num estado de 17 milhões, isso é um sentimento de soberania? Estou falando só do Rio, isso é um sentimento, ah, mas teve movimento em vários lugares do Brasil, soma, não dá nem 1% da população brasileira, não dá nem 2 milhões de pessoas, que é 1% da população brasileira? Então, isso não é um sentimento de soberania, aí o Alain Lopes me escreveu, e aí me desculpe, Alain, me desculpe, e esse argumento teu foi de embrulhar o estômago, porque você, insatisfeito com as minhas críticas aqui, do Donald, enfim, da equipe, e que serão mantidas, porque a gente tem um lado, independente se a gente gosta ou não do Lula, etc, estou pouco me lixando para ele, para ele, como vamos dizer assim, entidade, pessoa, e vocês vão ver o jornalismo combatente que a gente fará, aqui no grupo, mostrando o que está certo e o que está errado, como fizemos ao longo do governo Bolsonaro, também. Mas a gente tem um lado, que é o lado da democracia. As zonas são confiáveis, o resultado foi um resultado de lisura, ninguém contesta isso, a não ser quem não tem nada de racional na cabeça, de bom senso na cabeça, e vocês querem ficar discutindo o nada. Olha, não gostam, paciência, façam oposição saudável, como diz a política e a democracia, e vamos em frente. A gente tem esse lado, e vamos manter. E você, no final da mensagem, falou para mim algo que chega a ser, me desculpe, ridículo, e de quem efetivamente não conhece nem um pouquinho o que era, e o que representava, e o que pensava Ricardo Eugênio Boechat. No final da tua mensagem, você falou, poxa, sei lá, queria ver o que o Boechat falaria disso. Alan, e outros que eventualmente mandam isso de vez em quando, você não tem noção do que o Boechat falaria disso, mas você não tem noção mesmo. Eu só não boto o áudio de dona Mercedes no ar, que ela me mandou ontem, e ela é a representação do Boechat, e o Boechat, na verdade, era a representação dela, da indignação dela, da defesa pela democracia. Eu só não boto para você e para os outros, porque a dona Mercedes não gosta que eu utilize os áudios dela, como eu disse ontem, mas se eu colocasse, você ia ver o grau de indignação dela, e de uma defesa veemente vigorosa da democracia, que seria nesse grau, multiplicado por 10, que o Boechat falaria nesse microfone, chamando de vagabundo, de imbecil, para baixo, que eu assino embaixo, quem vai para a rua, não aceita resultado de eleição e quer defender golpe. Não tem outro vagabundo que não quer aceitar resultado de democracia. Se você não gosta, quer fazer manifestação pacífica, ok. Ir para a porta de quartel, defender golpe militar, intervenção, é ser antidemocrático e isso não está aceito no escopo de um país democrático, de uma nação que quer se tornar uma nação, mesmo que você não goste do Lula e do resultado. E me desculpe, querer imaginar que o Boechat estivesse de algum outro lado, é uma mácula, é querer jogar uma mão de M, numa biografia linda e retocável de Ricardo Boechat, e não só eu não permito, como o áudio da Mercedes, da dona Mercedes, não permite. Se eu botasse no ar, você ia botar o rabinho entre as pernas e parar de falar bobagem. Você e outros que vira e mexe adoram ficar...